Olá, boa noite! Boa noite! E que noite especial, né Magno? Muito especial! Hoje a Record TV Goiás traz pra você o encanto e a magia do Natal como você nunca viu. Um musical encantador com as tradicionais canções natalinas do mundo inteiro, com muita arte e cultura. O espetáculo com direção de Vitor Hugo Igreja conta a história de uma menina que sai em busca do verdadeiro sentido do Natal. Natal de Encantos Sesc Record, o musical, você confere a partir de agora. O espetáculo com direção de Vitor Hugo Igreja conta a história de Vitor Hugo Igreja. O espetáculo com direção de Vitor Hugo Igreja conta a história de Vitor Hugo Igreja. O espetáculo com direção de Vitor Hugo Igreja conta a história de Vitor Hugo Igreja. O espetáculo com direção de Vitor Hugo Igreja conta a história de Vitor Hugo Igreja. Uma estrela cadente apareceu no céu, não era uma estrela qualquer, esta anunciou um novo tempo. Os nossos corações se enchem de esperança, pois as nuvens que cobriam o mundo foram expulsas pela luz radiante da estrela maior. Três reis foram conduzidos até o menino salvador e levaram consigo seus homens para presentear o menino que nascia. Reis que se fizeram servos diante de Tavã e a luz que se espalhou pela terra. Se houver uma luz nas mãos de cada indivíduo, uma grande torça se formará, fazendo brilhar os olhos da esperança. Surgirão novos rumos a serem percorridos. E os olhos de cada pessoa refletirão o encantamento de rumos reencontrados. É um verdadeiro fenômeno de luz que faz raiar um novo dia. A brilhar cada estrela está, a brilhar as luz a louvar, ouve o sol no ave louvar, a terra sim a glória verá. Todo o céu, luz a reduzir, nosso amor mágica surgiu, sinal especial, nossa luz a brilhar, tempo de brilhar, Natal. A brilhar cada estrela está, a brilhar as luz a louvar, ouve o sol no ave louvar, a terra sim a glória verá. A brilhar cada estrela está, a terra sim a glória verá. Todo o céu, luz a reduzir, nosso amor mágica surgiu, sinal especial, nossa luz a brilhar, tempo de brilhar, Natal. Natal, Natal brilhar. 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 Let heaven, let heaven, heaven and nature, heaven and nature, say Everybody say joy to the world, to the world, and Lord, stop Let us receive our key That we hide from Abraham, God tell me, oh tell his story, oh shout the new story, let him sing you for, let him let, let, let heaven and nature, go to the world, sing door to the world, Everybody say joy to the world, sing door to the world, everybody say joy to the world, Lá-lá-lá-lá Jardim Noel 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 Jardim Noel